Eu sou o Marão, eu trabalho com animação tradicional no papel e a vida curta vai exibir pela primeira vez na televisão quase todos os curtas de animação que eu já fiz e eu queria convidar vocês pra assistir ao canal curta os meus filmes. Como se tivesse sido atingido por um raio, eu percebia a verdade impossível. Eu tava crescendo. Eu tô crescendo.